Olha para mim E diz-me o que tu vês Diz-me quem tu vês Não quem tu queres ver Serei para ti O que querias ter O que sonhavas ter Mas isso não sou eu Ontem era um corpo Mas agora dás-me valor Se olhares para mim Verás que Eu só quero Ser alguém Que te conquiste sem Seguido Só receio Quero que tudo Que seja tudo Verdadeiro Verdadeiro Olha para ti E diz-me quem tu vês Diz-me quem tu és Não Como dizem ser Ou como querem ver O que sei O que sei O nosso saberá Melhor Faz o teu caminho Quero ser alguém que tudo quis desenho Se que tu só receis Quero que tudo, que seja tudo verdadeiro Não sou apenas um corpo Quero ser alguém que te conquiste sem Quero ser alguém que tudo quis desenho Se que tu só receis Quero que tudo, que seja tudo verdadeiro Quero ser alguém que pugui Quero ser alguém que tentei Quero ser alguém que pugui Quero ser alguém que liga Quero ser alguém que diz